Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de tutoriais do Dill. E hoje eu tô aqui a pedido do Berg, que pediu pra eu fazer um elevador de água. E eu fiz aqui quatro modelos, o mais avançado e o mais simples, pra você aí que tá no seu mundo, quer levar os itens de um lado pro outro, quer subir os itens, enfim. E, cara, deixa aqui nos comentários tudo que você quiser em relação a headstone, há construções que você quiser aprender, deixa aqui nos comentários também, que eu vou te ajudar a deixar o seu mundo cada vez melhor, beleza? Bom, eu tenho que te avisar que se você quer pular a parte da explicação e ir diretamente pro tutorial, vai pra esse tempo que tá aqui embaixo, ou aperta ali na descrição que você vai diretamente pro tutorial. Mas eu recomendo muito que você veja a explicação, é claro. Bom, aqui a gente tem quatro versões de elevadores, um é mais simples, né? Esse aqui joga o item na água, esse aqui é pra transporte de item, ou seja, você não precisa de jogar, você não precisa de um sistema que jogue o item, né? Você só precisa de levar o item de um lugar pro outro. Esse aqui é um sistema igualzinho àquele ali, só que um pouco mais lento, porque você tem duas formas de fazer ele, ok? E esse aqui também é igualzinho a esse sistema aqui, só que de uma outra forma, que ele aumenta a eficiência. Vamos lá, eu vou explicar pra vocês como que funciona. Bom, pra vocês entenderem a diferença desses dois sistemas aqui, é o seguinte, esse a gente usa a areia das almas, que ela joga o item muito mais rápido pra cima, e esse aqui não. Só que ele funciona da mesma forma, a única diferença é que talvez você ainda não tenha acesso ao Nether, então você não conseguiu pegar a areia, né? Ou você tá com preguiça de fazer aquele sistema ali, que é só colocar um bloco embaixo mesmo. Mas enfim, olha só a diferença de velocidade, ó. Joguei o item aqui, aí ele vai subindo, só que ele vai subindo lentamente, aí ele vai pegando um pouco mais de ritmo, e mesmo assim vai, ó, até chegar nesse baú aqui de cima, tá vendo? Ó, beleza. Beleza, chegou aqui, né? Claro que ele vai entrar aqui no funil e ele vai ser mandado pra lá. Agora, olha a diferença de velocidade quando você usa a areia das almas. Olha a velocidade que ele manda, justamente por causa desse novo sistema de água do 1.12, se eu não me engano, do Minecraft, Bedrock Edition, tá? Essa versão aqui, ela também funciona pra PC, pra Java Edition, mas eu fiz pensando em Bedrock Edition, já que o tutorial antigo que foi pedido era específico, era pra Bedrock Edition, tá bom? Bom, vocês podem ver aqui que tem um vidro embaixo. Eu quis dizer gelo. Esse vidro, ele aumenta a velocidade de enviar os itens, né? De transferência dos itens. Você também pode usar qualquer tipo de bloco. A única diferença é que o item vai viajar de uma forma mais lenta, mas também funciona da mesma forma. E esse modelo aqui é um modelo muito bom, que, assim, sabe quando você tem um tanto de item pra transportar e aqueles elevadores começam a dar pau? Tipo, fica um item aqui no liberador e tal, e ele não sobe? Então, esse modelo aqui é totalmente a prova disso. Ele pode receber muita quantidade de item. E agora, eu vou comprovar isso pra vocês. Eu tô aqui, ó. Eu vou colocar esses cinco packs aqui. Já vai começar a jogar ali, olha lá, ó. De tempos em tempos ele vai jogando ali, até completar isso aqui tudo. Enquanto vai jogando ali, eu vou fazer o mesmo teste, que é no mesmo modelo que esse aqui. A única diferença é que a gente também tá usando a areia das almas, porque isso aumenta muito a eficiência, a velocidade do elevador. Então, vamos lá, vamos jogar as tábuas aqui e... Olha lá, ó. Muito mais rápido. Muito mais rápido, olha só, tá vendo? E tem que tomar cuidado, tem que fechar aqui em cima, porque como os itens vêm muito rápido, eles voam. Eles saem pra fora, então tem que fechar aqui em cima. Aqui não tem necessidade, tanto que tá aberto, porque o item vem lentamente. Mas se eu deixar aberto aqui, olha só o que vai acontecer. Exatamente isso. Então, beleza. Agora vamos esperar aqui, só pra comprovar pra você 100% de que todos os itens que estão nesse baú aqui, ó, vão aparecer nesse baú aqui de cima. Bom, você pode ver que esse elevador aqui, esse sistema começou antes e ele finalizou com a mesma velocidade, né? Olha aqui, já tá tudo aqui dentro. Então a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, né? Que a gente já tinha colocado os outros sistemas ali e colocamos 3 packs em cada baú. Então realmente isso aqui funciona 100% e agora tá na hora do tutorial. Pra fazer o elevador mais completo que eu mostrei pra vocês, você vai precisar de vidro ou de qualquer bloco, tá? Qualquer bloco de construção. Ou você pode usar o gelo compacto ou também qualquer bloco de construção. Lembrando que se você busca maior eficiência, eu recomendo muito que você use o gelo compactado e a areia das almas. Pra aumentar a velocidade do transporte dos itens, você vai precisar de dois observadores, um pistão aderente ou também conhecido como pistão grudento, mais dois blocos de construção qualquer, uma placa de carvalho, a areia das almas, um repetidor de redstone, dois comparadores de redstone, uma redstone, um liberador, dois funis e dois baús. É claro, além da água que você vai utilizar pra fazer o sistema funcionar. Depois que você pegou todos esses itens, você vai encontrar o lugar onde você vai querer fazer esse sistema. Então vou colocar aqui o gelo no chão já. e em volta do gelo você pode preencher, porque é aqui que você vai colocar a água, ok? Agora você vai colocar a placa exatamente aqui, vai colocar um balde de água aqui, né? pra fazer a transferência dos itens. Se você quiser, olha só, se você quiser levar esse item de um lugar muito distante, você pode fazer o seguinte, ó. Vou fazer um exemplo aqui. Você pode colocar... Aqui, vou colocar gelo aqui. Você vai retirar aquela água ali e você vai fazer o seguinte, ó. Você vai colocar uma placa exatamente aqui, caso a distância seja muito grande, um balde de água aqui e você pode colocar um balde de água ali que ele vai fazer essa curva aqui, ó. O item vai vir, olha só o que vai acontecer. O item vai vir, vai fazer a curva, vai continuar e vai continuar ser levado, ok? Bom, maravilha. Depois que você fez isso, você tem duas opções. Caso você vá utilizar a areia das almas, você vai colocar a areia exatamente nesse bloco aqui. Se você não for utilizar, você coloca o liberador aqui. Como a gente vai utilizar, eu vou inseri-la aqui e você pode preencher aqui, ó, com o bloco de vidro, ok? E você pode fazer um tubo pra água subir, ó. Dessa forma aqui. Agora, se você tiver transferindo itens normalmente, é só colocar um balde de água aqui em cima que ele vai começar logo, logo a borbulhar. Exatamente assim. E aí já tá pronto, ó. Agora é só você preencher pra esse lado aqui, levar esse item pra qualquer lado que você quiser. Assim. Aqui eu vou colocar uma placa, só pra água não fugir. E aqui você vai colocar uma água. Agora, se você quiser algo mais eficiente que use as areias da almas, você vai fazer o seguinte, vai subir dois blocos. Aqui você pode colocar o baú. Você vai puxar aqui, ó. Um, dois. Pode quebrar esses dois. Vai colocar o funil exatamente aqui. Aqui você pode colocar o liberador ou mirado pra cá, ou mirado pro outro lado. Você que escolhe. E aqui na frente do liberador, você vai colocar a areia das almas, ó. Exatamente assim. Agora, ao redor, você vai colocar o vidro. Assim. E pode subir até onde você quiser, ok? Beleza. Aqui atrás, você vai colocar um bloco aqui e outro bloco aqui. Você vai colocar um comparador nesse bloco. Pode colocar outro bloco, um repetidor. Aqui você vai colocar um bloco de construção. E agora você vai fazer o seguinte, ó. Pode pegar o observador. Você vai colocar um observador mirado pra cá. Ele tem que ficar com essa parte de trás aqui pra cá. E outro exatamente assim, ó. Nesse lado de cá você vai colocar um bloco de apoio e um pistão aderente exatamente assim. E agora, aqui a gente vai pegar a redstone. Vamos colocar um bloco de construção aqui e uma redstone exatamente ali. E agora, subir até onde você quiser e colocar a água exatamente aqui, ó. A água vai cair lá. Vai começar a borbulhar. Maravilha. E agora você pode jogar aqui, ó. Quantos itens você quiser. Aqui já vai estar funcionando. Ok? E pra fazer aquele sistema ali de cima, muito fácil, né? Pode puxar assim. Você pode colocar aqui, ó. Exatamente assim. Pode quebrar esse bloco. Caso esse bug aconteça, que aconteceu comigo aqui, ó. Da água ela não querer mover, já foi o seguinte. Você vai quebrar um bloco aqui. Pode colocar um bloco aqui, ó. Ela vai perder esse efeito. Certo? Vai funcionar. Vai ir até o último bloco. Agora você pode retirar esse bloco e colocar o bloco de vidro ali. Isso é um bug do Minecraft, ok? E aqui a mesma coisa, ó. A gente colocou um bloco ali. Agora a gente vai colocar a água aqui. Ela vai vir até esse bloco. Aqui a gente retira o bloco e coloca que novamente vai estar funcional 100%, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Maravilha. O sistema tá funcionando 100%. Então é isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Espero que seja muito útil esses elevadores aqui. É o elevador mais simples que tem de Minecraft Bedrock hoje, usando o sistema de água. E é o elevador mais confiável também pra levar muitos itens ao mesmo tempo. Não deixa de deixar o like aqui. Deixa nos comentários o que você quer que eu te ajude a construir no seu mundo. um grande abraço, até a próxima e fui! Fui! Tchau! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho